Oi, gente, paz e Deus! Tudo bem? Bom, pediram ajuda pra mim, irmão, eu tenho muita dificuldade, eu confundo clave de sol com clave de fá. Primeira dica que eu vou passar pra vocês, tá aí, normal. Depois de muito tempo de estudo que a gente vai melhorando, mas pra isso precisa assim, estudar bastante. Bastante que eu falo é duas horas todo dia, tá? Não é 24 horas não, é duas. E aí, vou dar uma dica rápida pra vocês. Quando vocês sentar pra tocar o hino, só fecha ele. Só que aí vocês pegam ele da pedaleira, sobe. Eu já fiz, tem vários hinos no canal que ele é assim. Da pedaleira vocês sobe pro tenor, do tenor vocês vão pro contrato, do contrato vocês vão pro soprano. Só que aí você tem que estudar as duas juntas, tá? clave de sol e clave de fá, porque aí vai começar a separar, mas igual eu falei, com o tempo. Não é no primeiro hino que você vai já aprender, não. Aí eu peguei aqui o hino 4, 4, 2. Vamos fazer um exercíciozinho com ele? Aonde tiver pedaleira, você vai falar primeiro o pedal. Depois você vai subindo. Aonde não tiver, igual ali, no primeiro compasso do hino 4, 4, 2. Pega lá o hinário. Tem o lá da pedaleira, o lá da mão esquerda, o lá do tenor, o do do soprano, do contrato e o mi do soprano. E do lado tem o mi, né? Tem o fá, depois vem o refá, depois vem o do mi. Aí volta de novo. No do, começa de novo a mão esquerda, começa a pedaleira, baixo, contralto, baixo, tenor, soprano. Então, não tem pedaleira e baixo, fala as notas do contrato e do tenor, do soprano. Tem baixo, começa do baixo. Por quê? Quanto mais vocês aprenderem a ler a nota de baixo pra cima, mais rápido fica do que vocês pegarem de cima pra baixo, tá? E também, pra quem toca, não vai pegar hino a partir de hoje sem só a mão direita. Deus vai estar vendo. Você vai lá com a mãozinha direita lá, ó, ah, ah, Deus vai falar, ó, o que a Cássia falou? Que não é pra pegar hino só com a mão direita, pra pegar com a mão esquerda também. Ah, irmão, é difícil. É, tá difícil porque você tá pegando só com a mão direita. Quando você começar a pegar a mão esquerda, né, que seja uma nota só, que eu vou colocar o hino 412, só o baixo, na mão esquerda. Tem o hino 208, que você pode pegar só o tenor da mão esquerda com o soprano da mão direita. Vai ajudar. Mas ficar lá só no soprano, 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 Deus vai ver, tá? Então, a partir de hoje, não vai pegar hino só com a mão direita. Nem que seja uma nota na mão esquerda, vai pegar. Vamos lá, o hino 442. A gente pega do lá, né? Olha aí no inário de vocês, tá? Lá, 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 do, mi, mi, ré, fa, do, mi. Lá, 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 mi, do, mi, do, lá. Lá, ré, 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 fa, ré, si, lá. Lá, lá, ré, fa, mi, sol. Ré, ré, fa, lá. E aí, toda vez que vocês for tocar o hino, vocês vão fazer isso. Deixo uma atividade pra vocês aqui. Ai, mamãe, demora muito, mas só que vai ganhar tempo depois. Vamos lá do segundo, terceiro compasso até a introdução. Até o finalzinho da introdução. Mi, mi, si, mi, sol, lá, lá, sol, si, fá, lá. Mi, 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 do, sol, si, mi, si, mi, ré. Ré, sol, lá, 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 do, lá. Vocês vão fazer isso todo dia. Até vocês pegarem, conseguir separar a clave de sol da clave de fá. Parece que esse exercício não faz efeito, mas faz sim. Tá? Parece uma bobagem, mas faz. Tá bom? Não precisa bater o tempo da nota. Porque aqui é pra conhecer a nota que tá naquela posição. Não é tempo ainda. Vou fazer agora do final da introdução até o início do coro. Lá, 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 do, mi, f, mi, fa, ré, fa, do, mi. Lá, 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 mi, do, mi, do, lá. Ré, ré, fá, ré, si, lá. Lá, f, ré, fá, mi, sol, ré, ré, fa, lá. Lá, mi, mi, si, mi, sol, do, lá, ré, sol, si, do, lá, mi, lá, do, ré, sol, si, si, sol, ré, ré, mi, sol, lá, lá, do, mi, lá. Pronto. Pronto. Vocês vão ver como que vocês vão melhorar. Quando vocês começarem a fazer isso. Quem não tiver muito tempo de fazer o hino todo, faz pelo menos até a introdução. Que aí vocês vão bater o olho e vão lembrar que nota que é. Mas isso lá pro quarto, quinto hino. Tá? Só ter um pouquinho de paciência. Que na paciência a gente aprende tudo. E aprende bem. Tá bom? Fica aí de exercício. Fica quatro hinos. Vocês vão fazer isso nos quatro hinos. Aí vocês pegam o hino pra tocar e depois vocês voltam aí embaixo e comentam. Pra ver se daqui uma semana vocês não estão tocando bem melhor e não estão confundidos tanto. Clave de sol com clave de fá. Eu garanto. Deus abençoa.